Até quem pegou no final do dia, falei que o azul era obrigado a fechar, aí abriu um verde, veio aqui para dar um sustinho, um calorzinho, ele é obrigado a fechar lá em cima. Ele vai ser obrigado a fechar, porque até agora eu não vi nesse gráfico de ponto um box torto. Ele vai vir buscar o quê? Essa score aqui, olha lá. Quer bater uma aposta que ele não vai vir aqui? Aqui, olha. Ele é obrigado a vir aqui. Olha lá, é matemática. Não tem como, pessoal. Isso aqui é robô operando e a gente vai operar o algoritmo do robô. Eu estou aqui já te entregando aqui o algoritmo do robô. Aqui é um robô que tem ordens já para serem disparadas e o robô é obrigado a fechar lá em cima. O robô, o algoritmo dele não tem gráfico torto. Olha lá. Entrou no sinal azul, entrou no sinal cifrão. Se você entrou aqui, se tivesse entrado com 10 contratos, seria R$200. Então, é simples. Acho que as pessoas querem uma coisa simples e eu estou aqui para entregar uma coisa simples. É dinheiro na mão, todo dia vai ser dinheiro na sua mão, se você respeitar o indicador. Porque não adianta também você pagar o indicador, você comprar o indicador e não operar o indicador. Continuar operando as suas loucuras. Então, é isso. Onde ele veio aqui fazer a rejeição dele? Nesse score. Bateu na score, o comprador diz, não, aqui não vai. E aí, ele vai ter que buscar a score lá de cima. Você está entendendo? E aí, ele vai ter que buscar a score lá de cima. E aí, ele vai ter que buscar. Vamos nos ver. Vamos ver.